Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o ADZ. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui como finalizar um desenho, como deixar o seu desenho com acabamento profissional do jeito que eu faço, beleza? Então sem mais demora nós vamos logo começar o tutorial. Muita gente me pede para fazer esse tipo de tutorial. E hoje eu resolvi fazer ele para vocês aqui, para mostrar para vocês como que eu faço, quais os processos que eu sigo para deixar o desenho bonito daquele jeito. Quanto ao traço e ao concept, essas coisas tudo aqui, eu não vou explicar agora, porque isso é tema para um outro vídeo. Como vocês estão pedindo muito para eu ensinar como que eu faço para finalizar o desenho, então aqui vai o tutorial de como finalizar o desenho. E vamos deixar essa parte do traço, da composição para um outro vídeo, beleza? Fiz aqui, estou usando aqui o Steve como base e eu vou explicar aqui só por cima mesmo algumas coisinhas básicas que vocês devem saber. Primeira coisa, quando você for fazer algum desenho de fanart, porque o que você está fazendo é um fanart. Você está pegando a skin de outra pessoa, uma coisa que já existe e transformando ela em cartoon ou mangá ou o que seja. Isso é a fanart, beleza? Agora vamos entender a skin, né? O que é a skin? A skin é o que está aqui do lado esquerdo. O que é que nós vemos aqui logo de cara? O Steve tem os olhos azuis, tem uma camisa verdeada, né? Verde água ou azulada, sei lá, acho que é verde água esse aqui, uma calça jeans, um sapato e os braços de fora, né? Você pode ver que ele tem uma barba também aqui, a blusa dele é bem manchada, bem suja. E o cabelo dele aqui é um cabelo bem... um cabelo curto, né? Um cabelo baixo, pelo menos é o que parece aqui na skin, né? A gente não pode levar muito em conta as propriedades da skin porque ela é adaptada ao jogo, né? Então você tem que sobressair esses elementos que você vê aqui na skin. O que é que eu fiz então? Você pode ver no cabelo dele aqui, eu deixei o cabelo dele mais pontudo, né? Com um estilo mais interessante, né? Assim o desenho fica mais bacaninha, mais bonito de se ver. A barba dele eu também eu deixei tipo um cavanhaque, né? A roupa dele nós temos aqui alguns rasgados, né? A calça jeans também eu deixei ela pré-definida aqui do jeito que eu quero, né? Que eu acho que seja melhor. O sapato e as mãos é o meu estilo de fazer. Eu gosto de fazer com dedos e mão, né? Dedos e unhas e tal. Porque eu acho que assim fica mais interessante, beleza? E o machado, né? Fiz um machado qualquer aqui. Deixei ele estiloso, né? Meio tortinho assim pra dar mais sensação de movimento. Coloquei uma minhoquinha aqui só pra deixar o desenho mais cômico. Quanto ao rosto, é o meu estilo, né? Eu gosto de fazer nesse estilo aqui. Vou dar um zoom pra vocês aí. Eu gosto de fazer nesse estilo. Porque é o jeito que eu acho melhor de fazer, né? Eu faço um olho só, estilo mangá mesmo. Copio e colo do outro lado, né? Isso aqui, acho que todo mundo faz isso. E a sobrancelha, né? Essas coisas assim, é tudo o meu estilo mesmo. O jeito de fazer a boca, né? É o meu traço. Beleza, ó. Você pode ver que a roupa dele tá rasgada, né? Tem algumas coisas. Então tá. Nós já temos aqui, então, um conceito do Steve. Beleza. Agora nós vamos finalizar o Steve de acordo com as cores que nós temos aqui, ó. A primeira coisa que você vai fazer aqui. Você vai isolar essa layer do seu traço. Você pode até bloquear ela por enquanto. Deixar ela com bloco. Eu sei que no Paint to Side e no Photoshop tem a mesma coisa. E aí vem outra pergunta, né? Posso fazer isso no Paint to Side? Pode. Do mesmo jeito. Tudo que eu ensinar aqui dá pra fazer no Paint to Side, no Photoshop, no Paint. Basta você ter capricho com o seu desenho, beleza? Então vamos lá. O que eu fiz aqui primeiro? Eu criei um folder, né? Eu criei uma pasta. Essa aqui eu vou deixar o nome de pele. Vou com conta gotas aqui, ó. No meu caso aqui, apertando a letra I, né? Vou pegar a cor mais clarinha que eu encontrar aqui, né? No caso é essa daqui, ó. Só que essa cor aqui, se eu colocar ela na pele do Steve, ela vai ficar muito escura. Porque eu peguei uma imagem da internet e essa imagem ela não é muito boa, tá vendo? O Steve vai ficar preto, ó. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um Ctrl U, né? E vou regular aqui as cores do jeito que eu quero, né? Aqui eu vou achar a cor que eu quero, ó. Aqui eu acho que vai ficar mais bonito pra ele. Beleza. Essa cor aqui tá bom. Novamente eu vou pegar o I. Vou apertar o I, né? E vou pegar a cor que eu escolhi aqui, beleza? E assim eu vou finalizando o desenho. Pronto. Finalizado essa parte, você já tá colocando a cor base, né? Então vamos continuar aqui, né? Nessa mesma linha de raciocínio. Vamos criar aqui mais uma pasta. E colocar o nome de blusa, camisa. Você que sabe. Vamos pegar aqui esse azul. É um azul verdeado, realmente. Vamos criar uma lei aqui dentro do grupo, né? Sempre separando em grupos. Vamos pintar aqui a camisa. Beleza. Agora vamos fazer o mesmo pra calça, cabelo, barba, olhos. Beleza? O machado. Tudo em um grupo diferente, ó. Vamos colocar só a cor base pra todas elas. Pronto. Uma vez que temos já todas as cores base definidas, né? A gente já pode partir pra parte final. Eu vou tirar então o Steve aqui de cena. Steve aqui que nós já não vamos precisar dele, né? E vamos centralizar. Deixar tudo centralizado bonitinho aqui, ó. Beleza. Tudo pronto. Agora nós vamos finalizar. Vamos começar aqui, ó. De baixo pra cima, né? É o jeito que eu faço. Você pode começar do jeito que você quiser. Mas eu começo assim, beleza? Vamos começar aqui na pele. Nós temos aqui a pele, né? A gente pode pegar aqui de novo a mesma cor da pele. Vamos criar agora uma layer por cima. No meu caso, eu crio uma máscara de corte. No Paint Sight tem jeito também. No Photoshop também tem. Só crio uma máscara de corte em cima da cor que você quer, né? Por que serve isso? Pra eu não errar, ó. Pra eu não fazer alguma coisa por cima. Por exemplo, deixar aqui preto, ó. Eu posso passar por cima, tá vendo? E eu não vou sair da cor da pele. Então o que eu vou fazer? Vou pegar a cor da pele. Você pode ver aqui onde tá as cores, ó. Eu vou abaixar um pouco a cor. Não muito, tá vendo? Pouca coisa mesmo, ó. E com isso aqui eu vou ter um tom de pele um pouco abaixo, ó. Que vai servir como sombra. Antes disso, vamos fazer aqui mais uma coisinha. Que é definir o ponto de luz. Eu acho interessante que o ponto de luz esteja aqui, ó. Vou deixar de azul aqui pra gente nunca esquecer. Essa aqui vai ser o nosso ponto de luz. O que eu quero dizer com isso? Os raios de luz vão vir pra cá. Certo que os raios vão pra todos os lados, né? Mas eu vou usar só como eles estivessem vindo pro lado de cá. Então, esse lado de cá nós vamos ter sombra. E o lado de cá nós vamos ter luz. Entendeu isso? Beleza. Então vamos pra continuar aqui a cor da pele, né? Beleza. Temos a cor de pele. A primeira coisa que eu gosto de fazer. Por exemplo, aqui na parte de baixo aqui do pescoço aqui, ó. Sempre deixar já um pouco mais marcado já. Deixar a sombra, né? E agora eu vou marcar aqui aonde tem sombra, né? E aonde tem luz. Essa parte aqui vai ter mais sombra. Então essa parte aqui vai ser mais colorida. O rosto aqui dele também, ó. Eu vou definir só um lado aqui, ó. Que é cheio de sombra, ó. Vou deixar algumas sombras aqui embaixo também, ó. Da boca. A sombra aqui atrás do nariz. Forma. Você pode estar usando a borracha pra estar ajustando tudo. Vou deixar uma sombra aqui, ó. Embaixo dos olhos, ó. Perto da sobrancelha. Aqui, ó. Tem o 3D da skin, né? Eu vou aproveitar, ó. Vou deixar ela marcada de uma vez. Eu sempre gosto de deixar também essas partes debaixo da blusa. Que é pra dar uma sensação de volume. Aqui nos dedos, ó. Eu gosto já de fazer isso aqui. E por fim, eu vou deixar uma sombra maior aqui na parte de trás. Sempre obedecendo a... A anatomia, né? Que você escolheu para o seu personagem. Pronto. Pra mim aqui já tá bom. Não precisa de mais nada de sombra. Tá vendo? Beleza. O que você pode fazer agora pra melhorar esse desenho um pouco? Você pode pegar aqui uma ferramenta que se chama Blur. No Photoshop e no Mangastruz também existem as mesmas ferramentas, beleza? Então vamos usar aqui o Blur. Para estar dando uma suavizada aqui nessas partes, ó. Ah, lembrando que o Blur tem que estar um pouco abaixo dos 50%. Ou 50% ou abaixo. E aí é só você suavizar um pouco esse traço, ó. Pra ele não ficar muito pesado. Não ficar muito marcante. Como você é esperto, deve ter percebido que essa ferramenta, ela nada mais é do que uma esfumaçada, né? Vai dar uma borrada na cor. Eu vou aumentar agora um pouco, ó. Essa parte do rosto. Eu quero que tenha um degradê. Então eu aumentando um pouco o tamanho da ferramenta, no mesmo tanto de opacidade, eu consigo ter esse controle, ó. Eu consigo deixar o desenho com um acabamento um pouco melhor. E isso vai dar observação, viu galera? Não adianta eu tentar colocar na cabeça de vocês. Isso aqui vai dar observação. Isso aqui o que eu quero dizer é o seguinte. Que cada um deve desenvolver o seu jeito de fazer, né? A forma melhor que você acha pra você fazer esse tipo de acabamento. Olha só. Como você pode ver, ó. Já tá com uma cara muito boa, certo? Já tá bacana pra caramba já. Então, vamos finalizar aqui agora fazendo mais uma coisa. Você vai criar mais uma leia. Novamente vai deixar a máscara de corte por cima, né? Sempre deixando a máscara de corte, tá? Pra você nunca vazar. E vamos agora pegar a cor base, né? A primeira cor que nós usamos na pele. E agora nós vamos trazer ela mais próximo do branco. E vamos usar aqui, então, o soft. No meu caso aqui se chama soft essa ferramenta, né? Mas é a ferramenta que tem um traço meio opaco, né? Meio apagado. E usando ela, nós vamos definir, então, aonde tem a luz. Ou seja, como você marcou a luz desse lado de cá, a gente sabe que aqui vai ter luz e aqui vai ter sombra. Então, é só você colocar do lado que tem a luz. Beleza, ó. Eu fiz umas coisas bem simples, tá vendo? E já dá uma diferença. Agora, com a mesma cor, nós vamos fazer uma contra-luz. O que é uma contra-luz? Deixa eu explicar mais ou menos aqui o conceito. A luz, ela sai de um ponto, ela vai bater no chão, certo? E vai refletir o chão. Vai refletir a cor do chão, pra cima, né? Como aqui nós temos o chão branco, eu vou usar, então, a mesma cor, né? Pra fazer uma contra-luz, ó. Eu vou usar um pouco maior o tamanho da ferramenta, deixar ela um pouco maior, pra ela pegar uma área maior também, ó. E deixar um pouco mais opaco ainda a cor, tá vendo? E eu vou passar na parte contrária a luz. Dessa forma, assim, ó. Acaba dando um acabamento muito bom. Sem contar que deixa o desenho mais suave. Agora, tem uma coisa que aqui eu gosto de fazer. É o seguinte, eu voltar aqui na layer da sombra e selecionar apenas ela, né? O que eu faço isso? Eu seguro o Ctrl e clico na layer. Aí vai selecionar apenas a cor. Volto aqui novamente com o conta-gotas e abaixo um pouco mais a cor. Na mesma layer, eu vou usar aqui o Soft e vou definir aqui algumas partes que eu acho que merecem ter uma sombra um pouco mais acentuada. Ou seja, eu vou usar nas partes, como por exemplo, debaixo da blusa, né? É perto da mão aqui, embaixo dos dedos. É só pra dar um contraste. Pronto. E agora com o blue, eu posso passar por cima. E é pra deixar ainda um pouco mais suave. Pra não ficar tão marcante. Beleza, já temos o contraste da cor da pele. Então, finalizamos a parte da pele. Vamos passar pra parte da blusa. Vamos abrir aqui a layer da blusa. Vamos catar aqui a cor com o conta-gotas, né? A cor base. Criamos uma layer por cima. Criamos a máscara, né? Abaixamos a cor. E pegamos aqui a pena ou qualquer outra ferramenta aí pra você usar, pra marcar aonde vai ser a sombra. Agora aqui na blusa tem uma coisa bem interessante que vai deixar o desenho muito bonito e vai fazer toda a diferença no seu desenho. Seguinte. Eu tenho aqui algumas dobras de roupas, né? Isso você vai aprender como. Você vai ter que estudar como que a roupa funciona, beleza? Como que é o caimento das roupas. Então se você der uma pesquisa rápida aí sobre caimento de roupas, você vai entender o que eu quero dizer. É seguinte. A roupa, ela cai, geralmente, em forma de U. Ela cai mais ou menos em forma de U. Assim, ó. Isso quando a pessoa é magra. Quando a pessoa é gorda, ela cai até certo ponto. Depois ela vai fazer, tipo, uma bolinha, né? Que é a barriga. E por assim vai. É só você ver como é que é isso que você vai entender. Agora, então, eu vou definir aqui, então, as partes das sombras que eu quero. Primeiro, lembrando que essa parte à esquerda é sombra e à direita é luz. Então vamos lá. Beleza. Já definimos aqui onde nós queremos a sombra. Agora, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte. Tem duas coisas que nós podemos fazer aqui para deixar o desenho mais bonito. Depois de você já ter definido tudo certinho, né? A primeira coisa é você estar usando aqui o Blur que nós usamos anteriormente, né? Você pode aumentar agora um pouco a capacidade dele. Para pelo menos 60%. E aí você vai dando uma apagadinha, né? Mesmo o que você fez com a pele também. O tempo todo, você deve estar usando o Soft, né? O Soft não, o Blur. Para você estar deixando ainda mais definido algumas coisas, né? Basicamente, você vai fazer de novo o que você fez. Só que dessa vez, você vai ter que ter o cuidado de você estar regulando, né? Estar deixando as coisas de forma mais bonita, mais harmônica. Isso vem com observação, galera. Não tem jeito, tá? Como você pode ver, eu faço algumas dobras onde eu não marquei com o traço, né? Por que eu faço isso? Porque se eu fosse fazer todo o traço, o desenho ia ficar muito pesado. E com isso, o seu desenho ia ficar com aspecto feio. Vai ficar feio, certo? Lembre-se sempre de usar o conceito de luz e sombra. Porque é ele que vai definir certinho o... No caso aqui, eu descobri uma coisa que eu fiz errada. Então eu vou deletar essa parte todinha aqui, ó. E vou refazer ela. E aí E aí E aí E aí